Vim cantar a beira-rio Esta avília vem-se a pruma E esta avília vem-se a pruma Não quero que ninguém chore Não quero que ninguém chore Mas eu isto nas cantigas Já sei a lição de corre Hoje o meu primeiro viva Vai ser para o folclore Terras de Santa Marinha Terras de Santa Marinha Meu coração, meu tesouro Meu coração, meu tesouro Vou cantar como um sameiro Às margens do rio Touro E aí ele tem a mania E vai pular como um touro Na terra já é um domouro Na terra já é um domouro E o mocho na floresta Quero dar uma salva de viva Para a comissão de festa E para os ranchos folclóricos E para os ranchos folclóricos Que estava uma desgarrada Ela disse que vós cá estás bem-lhe Esta mulher é uma adotada E lá em baixo estava a dizer Você não valia o nada Minha linda camarada Que se veio ver a minha prosa Que está bonita e arranjada Esta panta era cor de rosa Eu cravo mais rosa E eu cravo mais rosa Tu trata de ser-te a arrumar Tu trata de te arrumar Que a pantera cor de rosa Ainda te pode amassar Se te der para ir um coiço Olha em certo lugar Com respeito ao folclore Ao meu rico pessoal Cantam bem e dançam bem É lindo e é natural Sou natural de Braia Sou natural de Braia De novo sou o Sameiro Um abraço para o Pedro E para ali para a Ribeiro Venha aqui à minha beira Deixe a vergonha em casa Venha as duas para a minha beira Fico agora aqui no meio Do cantador e da cantadeira Esta sim, esta é bonita É uma flor do jardim Eu digo hoje a vós todos Nunca vi uma mulher assim Mas o raio do meu azar As ovelhas atrás de mim Tu deves ter mal-ruim Tu deves ter mal-ruim Olha a sua santidade Olha a sua santidade O tolo chama-me velho Mas ele é da minha idade Ai, tomaras tua abelha Ai, tomaras tua abelha Que até ficavas divertido Até ficavas divertido A abelha tem a eira nova Tu tens o malho perdido Já te chegam aos joelhos Ai, esticado ou comprido Mas eu sou o teu amigo E este povo repara bem Que tu já tens uma idade Terra de Jerusalém Para que raio é que eu a queria Que ela nem sequer para remutei Deixa-me cantar, meu bem Deixa-me cantar, meu bem Diz-te-me está a dar um estalinho É um sinal do Deus Para-me abrir o caminho E logo quando acabar isto Vou-te comer o passarinho Coitado anda Tolinho Coitado anda Tolinho Mas ele vai ter azar Tenho aqui um passarinho Mas é para deixar estar Tu sabes que o passarinho Que tem asas pra voar Então não tenho o parreco Não tenho calor nem frio Ouvir as tuas palavras Eu nem choro nem me rio No fim vais ir a mais eu E eu vou levá-lo ao rio Dou-te quatro sapatadas Que esse cu nunca tem frio Há de ser bonito desafio Que eu me insumo no céu esquisito Para-me nos lavar ao rio Que eu me insumo no céu esquisito Arrasmo um cabrinho de sabão Para eu lhe lavar o rio Minha amiga tem cuidado Que esta vida não desante O que a vida sim é linda Que a doutrina é que Deus lhe mande Mas um homem com um trampolho deste Não há pioca que lhe levante Oh meu pobre ignorante Oh meu pobre ignorante Eu não vim pra aturar Palermas Eu não vim pra aturar Palermas Tu deixa de andar o trampolho Que ele não manda pelas vermas Não há gaita que levante Que já não me tens entre as pernas Que já não me tens entre as pernas Olha eu apertei o fato Como ela não estava a fazer nada Mandaste-a por o gato Agora sou um macaco E vós podeis-me escutar É que eu sou um homem de três pernas Que me quere aburriar Mas é-se com uma perna abaixo E já se custa a levantar Que eu tenho medo de a pôr na rua E alguém pode-me acalcar Mas agora vou-te contar Minha vida diz-lhe assim Tu és uma mulher bonita Mas às vezes é ruim Tu dizes que eu que não presto Por acaso há jovem por osso A minha ainda é grande Dá-te duas voltas no pescoço E ainda deixa a cabeça de fora Porque a cabeça é tão bela Que é pá de lhe a brincar E assim podes mamar dela Ladrocão, ladra a cadela Ladrocão, ladra a cadela E vai-te acabar a treta E vai-te acabar a treta Porque eu aí virá o algarve Para visitar a fugida O ditado é velhinho Quem não pode não prometa Eu tenho ali umas peles Mas não tenho dias meta Mas não tenho dias meta É só dor de cotovelo Vou pegar nas tuas peles E vou desfolar o pelo E vou mandar fazer por rio Xameiro, barco, rabelo Eu não sei onde metê-lo Eu não sei onde metê-lo É este o mal do Xameiro Ela diz que eu tenho pênis Pensando que eu sou algo berreiro Mas a minha vida está vinda E não a vendo por dinheiro Já dá para te fugir O passarinho E vai-te acabar a treta Deixa de ser-te o riqueiro Deixa de ser-te o riqueiro É para não te passares tormento Oh Xameiro, tu és burro És burro com o mau jumento Deixa de estar o meu traseiro Porque isto é um monumento Porque isto é um monumento Toda pedra vai ao fundo Um traseiro como o meu Parece o altar do mundo